Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a toda imprensa, escrita, falada, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de abordar a entorpecente, que hoje foi um tema que foi bastante tocado, o Nelson falou das escolas, não só aquela escola ali, Nelson, que é estadual, mas as municipais também não estão ficando para trás, é uma coisa que tem que ser feita, alguma coisa bem urgente, mas é urgente mesmo essa entorpecência que está acontecendo dentro das escolas, não só lá, estou falando só daquela escola não, tem muitas outras escolas aí, estaduais e municipais também, que tem esse mesmo problema. Também o vereador Bruno falou da ponte do Padovani, uma coisa que precisa ser feita, alguma coisa naquela ponte, precisa-se se unir às secretarias e fazer alguma coisa. Ali à noite é de dar dó, é muito triste ver um pai, uma mãe esperando o seu filho sair e sair debaixo daquela ponte, eles ficam dentro dos carros e aguardando o filho sair. Capivari, na parte de entorpecente de drogas, está deixando muito a desejar, precisa-se fazer alguma coisa urgente, mas é alguma coisa urgente mesmo. Não tanto ali a ponte, os moradores do Padovani não tem como passar naquela ponte ali, ali próximo ao mercado do pai do vereador Bruno também, ali naquele parquinho, na academia, o ar livre ali, bem ali próximo à escola do Moreto também. Em todos os setores ali há muitos, muitos entorpecentes, muito álcool e drogas que está movimentando a cidade e precisa-se fazer alguma coisa que logo nós vamos ter uma cracolândia ali embaixo daquela ponte. Não vai demorar muito, é só passar ali agora, sair daqui e passar lá que você vai ver como que está aquilo. Está no... a Deus dará, no meio do dia o cara estica a mão ali, negocia e não só tem usuário ali, tem nego grande ali embaixo também. Porque ali o usuário não sai dali para ir buscar, ali embaixo tem. E não é possível que é só eu que vejo isso. Não é possível que eu passo ali e só eu consigo ver isso. E ninguém mais consegue ver. Que nem uma autoridade, que nem uma secretaria consegue ver que ali embaixo daquela ponte está virando uma cracolândia. Se não se fizer alguma coisa naquele lugar, daqui a pouco não temos mais como mudar e tirar eles dali. Já foi feito um ofício aqui, já foi pedido, mas se resolve por um, dois dias. Depois esquece. Um, dois dias fica ali, faz aquele movimento, toca, eles vão para a rua de cima, vão no outro loteamento. Depois se esquece. Para e deixa para lá. Não tem como mais, gente. Precisa fazer alguma coisa. Eu não sei o que está sendo feito. Eu não consigo ver nada sendo feito na questão de droga. Eu não vejo nada. Eu não vi, nesses quatro anos meus aqui, eu não vi sendo feito nada. Nenhuma secretaria fazendo alguma coisa para mudar isso. E vai se passar anos e anos. Aí nós vamos ver se tornar ali embaixo daquela ponte uma cracolândia. Aí depois vai ter mãe chorando, vai ter nós aqui, vai ter secretaria se manifestando, vai ter político lá se aparecendo para pegar voto, para fazer alguma coisa. Vai ser que nem em São Paulo. Toca, esparrama, depois daqui dois dias está tudo junto lá de novo. Precisa-se fazer alguma coisa. Outra coisa também é sobre o recapeamento que está sendo feito e o tapa-buraco. Eu peço a Deus que sobre alguma rapinha para colocar ali na morada do sol. Se sobrar alguma rapa no caminhão, alguma coisinha ali, gente, leva ali na morada do sol o que está precisando. Não sei se foi o Valdir que falou sobre mato alto ali na descida do Castelane, ali naquela rua. Você precisa ver o mato alto na entrada da morada do sol. Bem do lado do parque ecológico. Tem uns aterros que estão vendo ali, que eu não vejo uma secretaria do meio ambiente, não vejo a secretaria de nada. E no laver, os caras fazendo aterro e ninguém vê nada. Um mato alto, o negro jogando em túro tudo ali e ninguém vê nada. Ninguém vê nada, ninguém vê nada, nada. Aí depois, o morador vem e diz, ô Binga, olha isso aí. Gente, não precisa o morador ir lá e denunciar. Não precisa o Binga vir aqui, gente, pelo amor de Deus. Onde nós estamos? De o Binga vir aqui e falar que tem que roçar o posto do Padovani. Que tem que limpar o posto do Castelane. Que tem que limpar o posto do Porto Alegre. Pelo amor de Deus, gente. Não precisa o vereador vir em tribuna, cobrar isso. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que nós podemos oferecer à população. Nós estamos falando da rua Santa Catarina. Faz pouco tempo que foi feita. Está lá. O asfalto está. Uma porcaria. Está afundando aquele asfalto. A cidade nossa já é cheia de problema. Já não conseguimos tampar nem os buracos dos bairros mesmo. Agora chega lá o cara, o loteador lá do Jardim dos Poetas, faz um asfalto que dá vergonha. Está afundando. Não dá para passar. Está afundando tudo. É um asfalto que não tem... Não dá para falar, gente. E se nós não fazermos nem o nosso, que é dos bairros, imagine esses, que é desses loteamentos novos que estão sendo feitos aí. Tem que ter uma fiscalização. Eu não sei. Eu não sei. Eu ir lá e falar para o cara, esse asfalto aí não está bom. Eu falo, você é engenheiro? Não. Mas a nossa prefeitura não tem um engenheiro, gente? Ela não tem um fiscal de obra que acompanha essa obra lá, que veja se está bom. Será que não tem um fiscal de obra que acompanha aquela obra daquela unidade básica de saúde que está sendo construída no Jardim Primavera? Você vê ali uma construção, um mato alto ali. Está parecendo uma construção abandonada. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos ver um pouquinho mais. É coisa simples. Eu não estou falando que precisa de dinheiro. Você vai naquela rua Machado de Assis, da Morada do Sol, dá vergonha de andar. Dá vergonha de andar. Precisa ser feita alguma coisa. Aquele bairro da Morada do Sol está abandonado. Aquela água empossada ali na frente da creche do Padovani, que o vereador Valdir sempre cobra, dá vergonha, gente. Dá vergonha. Porque você passa ali, o cara está sentado no ponto de ônibus e fica olhando para você, a hora que um carro passa e joga água nele. Que o morador lava lá e imposta bem na frente do ponto de ônibus. Será que é só eu que vejo isso? Não é possível, gente. Não é possível que é só eu. Não é. Tem mais gente que vê. E fecha o olho para isso. O cara fecha o olho. O cara entra na Morada do Sol. Ele vê aquele atelo, ele vê aquele mato alto. Não é possível que ele não vê o mato alto ali, que tem que cortar. Eu não posso, gente, cortar. Eu não tenho condições. Eu tenho que trabalhar para me manter, para me cuidar dos meus filhos. Agora, se eu for roçar lá para eles, não tem como. Precisa se mudar. Precisa se fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente. Não precisa o vereador vir aqui e cobrar limpeza em escola municipal. Imposto de saúde. Pelo amor de Deus. É só isso que eu tinha a dizer. Uma boa noite a todos.